Tava no baile funk e avistei uma novinha, uma novinha Tava louca de lança e doidona de balinha Tava louca de lança e doidona de balinha E depois do fluxo, elas, 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 elas sentou, sentou, sentou na minha pica E depois do fluxo, ela sentou na minha pica Ô novinha, ô novinha, assim você hipnotiza Tava no baile funk e avistei uma novinha Uma novinha, tava louca de lança e doidona de balinha E depois do fluxo, elas, 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 elas sentou, sentou, sentou na minha pica Ô novinha, ô novinha, assim você hipnotiza Assim você hipnotiza Ô novinha, ô novinha Assim você hipnotiza Assim você hipnotiza Tava no baile funk e avistei uma novinha, uma novinha Tava louca de lança e doidona de balinha Tava louca de balinha Tava louca de lança e doidona de balinha E depois do fluxo, elas, 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 elas sentou, sentou, sentou na minha pica E depois do fluxo, ela sentou na minha pica Ô novinha, ô novinha, assim você hipnotiza Assim você hipnotiza Ô novinha, ô novinha Assim você hipnotiza Assim você hipnotiza Tá, 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 tá Tá, tá, tá